Ibala, o seguinte, o Guto Delgado veio aqui e ele falou que teve um show de vocês bem polêmico na Doca. Você lembra disso? Lembro. Que o teu vocalista, não sei se foi o vocalista que ele fala, que mostrou a bunda para a sociedade. Conte um pouco mais sobre isso. É o seguinte, ia ter a inauguração de uma boutique de roupas aí. Era pai do Gato e Sapato, inclusive. Isso. Do Mr. Giba e Miss... Mr. e Miss Giba. Miss Giba, né? Que era do Gilberto Coutinho. Era um cara considerado aqui na Rádio Society de Belém, né? E ele queria inaugurar ali, fazer uma super inauguração na frente do Gato e Sapato, que era o bar da moda na época. A Doca... É, era o bar. Com o Minos Marreiro com o Doca, não é isso? Minos Marreiro com o Doca. É. É, tá certo. Então era um bar top master das galáxias ali em Belém. Era o ponte da galera ali, né? Agora, ele queria fazer um show ao vivo com desfile de modas, né? Com uma banda tocando. Agora, ele queria uma banda de rock. Então, nós éramos praticamente a única referência de banda de rock em Belém, né? E ele chegou num ensaio nosso lá e disse, ó, pô, me informaram que vocês são uma banda muito doida e tal. E a gente quer uma banda muito doida pra fazer nosso desfile. E vai ser na frente do Gato e Sapato, a gente vai dar uma aparelhagem legal pra vocês. Vai ter um som, vai ter uma meninação legal e tal. Põe a gente tudo o que a gente queria, né? Moleque, né? Bora, tá fechado. Aí, chegou lá... É... A gente achava que o público ia ficar perto da gente. Mas quando a gente chegou lá, eles fizeram um isolamento na frente do palco, né? E colocaram umas mesas com cadeiras pra High Society, né? As madames e os... A sociedade, né? A sociedade de Belém toda lá. Fizeram uma área VIP, né? Uma área VIP, bem na frente do palco. O palco era o seguinte. Saía uma passarela bem na frente do Gato e Sapato, assim, que chegava bem em cima do canal. E ali em cima do canal, abria um palco, né? Muita onda, né? Era muita onda. Então, as modelos saíram de dentro do Gato e Sapato, passaram na passarela, davam uma voltinha na frente do palco ali. Bacana, o desfio foi tudo legal. Só que a gente ficou meio chateado porque o público que queria ver a gente tava isolado, muito longe. A gente ficou, na verdade, ficou puto, né? Porque, porra, como é que a gente vai tocar aqui e aí essa socialite aqui, né? E pior que estavam as mães dos caras das bandas, né? Olha lá, a mãe do Leonardo Renda, o Pedro Renda, aquela da fábrica Renda Priori aqui, né? A família Chamon e tal. Pô, só a galera, né? Galera lá, na Raio Socialite, todos lá. E aí, aí o cara chegou, um dos produtores lá chegou pra gente, olha, quando for abrir o desfile, a gente vai, vocês tentam dizer assim, está chegando o verão. Era um desfile de verão, né? Está chegando o verão, aí a gente ficou pensando assim, porra, que onda, está chegando o verão, isso é muito cocota, por falar o negócio dele. Como é que a gente vai sacanear esses caras? Fala pra cacete, né, mano? Porra, cocota total, eles são linguajados na época, cocota. Cocota não era bacana, né? Mas a gente vai dizer de uma forma pauleira, tá legal, tá legal. Com a pauleira, né? Aí eles, descontraído lá, deram umas biritas pra gente, a gente não tá acostumado a biritar, a gente já ficou meio doido também. E aí vai abrir o show, né? E bora abrir o show, aí a gente combinou. Arnaldo, abre o show lá, Arnaldo era o nosso produtor, era um amigo de nós, que era produtor, era só um ajudante que dizia que era produtor. Arnaldo, abre lá, faz uma abertura, pauleira, pauleira, porra, pauleira. Aí o Arnaldo, era bem magrinho, assim, com cara de índio, né, de nativo, assim, do Vietnã, sabe aquela cara, assim, aí chegou lá e tal, baixou a calça, ficou só, né, uma cueca horrível, aí baixou e mostrou. Um coador de café, né? Mostrou aquela bunjinha dele lá. E aí, tá chegando o verão, porra! Muita tanga na bunda! Muita mulher gostosa, puta que espariu, porra! Pega, pai pega, mano. Vem, vamos nessa altura, metade da socialite... Chocou a metade da galera. Metade da socialite se levantou. Aí começou o desfile, aí a gente entrou, pauleirão, num som pesado, o aparelhagem estava legal, né, som pesado, pauleirão, a gente soltando o cacete lá. Aí o desfile também estava legal, porque as meninas vinham de Top Less, cara, Top Less, caralho, era muito pra cima, né, cara? Top Less, era muita onda aí. Já tá chorando aí, nos anos 80, pô. Aí o desfile bacana, as meninas bonitas de Top Less, biquíni, né, e tal. Aí a gente soltando cacetada lá e tal. Aí a menina passava na frente do palco, a gente já fazia um Miss Incene, já pegava por ali e tal. Aproveitava, né? Já fazia o H, né? A parte cênica do negócio. A gente já passando mal lá embaixo. Matou a ideia logo. Quase uma suruba em cima do palco. Rapaz, cara, aí... Não, serve pra chocar, né, mano? Aí pra culminar a história lá, aí a gente resolveu tocar uma música chamada O Meu Primeiro Pisso. Pisso? Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Primeira... Vou tocar um pouquinho nessa música aqui. Vou, 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 vou. Não sei se eu me lembro dela aí. Meu irmão, quando a gente tocou O Meu Primeiro Pisso, o resto da socialite foi embora. E você achando que a Doca, meu amigo... Gabriel, solta aqui rapidinho aqui, né? E você achando que a Doca hoje tem putaria, mano. Tá aí. Eu devo tentar lembrar a banda daquela aqui. Caramba. Uma coisa que eu me amarro é nos fins de semana pegar o carro e tirar o sarro quando percebi Que no motel elas me acham mel. Ela dizia, para com isso. E eu respondia... Vamos dar um pisso Meu primeiro pisso Vamos dar um pisso Meu primeiro pisso Convidei a garota Para o cinema Mas o azul do céu Desviou-me pro motel No meio da estrada Ficou desconfiada Mas ela estava tarada Mas ela estava tarada Ela dizia Para com isso E eu respondia Vamos dar um pisso Meu primeiro pisso Vamos dar um pisso Vamos dar um pisso Meu primeiro pisso Essa música foi censurada? Foi censurada antes? Não, essa música a gente nunca tinha tocado A gente tocou lá na hora Só pra sacanear, né? Muito bom Então foi um show marcante esse aí, né? Literalmente Muito marcante aí Marcante que essa velha Nunca mais quiseram saber de onde Que é estresse Porra nenhuma, mano A mãe do Leonardo Que é tecladista A mãe do André Tudo embora indignada Meu filho, cara Toca essa merda Você que foi E aí, manchete no outro dia Duas páginas no jornal Liberal e tal Aí ficaram famosos, né? A gente que não era conhecido ainda Antes, bem, né? Começamos A minha irmã A gente estourou logo Porno rock Porno rock Porno rock Muito bom Sensacional Aí um tempo depois A galera acabou esquecendo mais esse episódio Aí as coisas mais sérias Prevaleceram Mas essa época da saca, né? Música saca Música saca Música 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 Legenda Adriana Zanotto